No vídeo de hoje vamos ver realmente porque que nós moçambicanos não fazemos nossos vídeos fora isso por causa de medo da polícia confiscar os nossos bens materiais falo por exemplo de celular, drone, câmera entre diversos outros materiais não é tão fácil lidar com esse tipo de questão e além de lidar eu acho que aqui em Moçambique deve haver mais advogados cibernéticos ou não sei como posso dizer se é o correto dizer advogados cibernéticos apenas porque é proibido completamente de filmar e dizem entre aspas que estão a preparar uma lei para a proibição de drones isso não é correto para perceber a nossa liberdade de expressão está completamente restrita e é muito triste ver que isso está acontecendo num país democrático onde dizem que temos liberdade de na descrição uma vez que não temos é muito mas bastante triste e então no vídeo de hoje vamos acompanhar porque que realmente nós moçambicanos não gravamos fora se você gosta desse tipo de vídeo deixe aqui embaixo deixe seu like se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não aberterem os meus vídeos nas redes sociais estarão aqui na descrição que eu não sei que lá no Insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e ressaltar pessoal que o link do vídeo original trago na descrição e do canal do cartoso júnior vai lá ver o vídeo que está super bom e está muito interessante né pessoal então é isso vamos ver o vídeo aqui pessoal queiram luat e a maniglan você não é claro eu não não pense não é3000 não não tem ninguém não é issoöhope né eu BLUM não nem não ver o lance não W seizedão consegue ver o drone? a When você vê o drone jude a center , já isso nãoice fala sem dúvida Não complica nosso trabalho, ou deixa o seu material, vamos apagar, ou apaga agora, escolha alguma coisa Talvez isso se faz, ou deixa o seu material, ou apaga alguma coisa, escolha agora Autoridade fazer isso com a população Ah rapaziada, isso já está demais também, né Nós temos que tentar fazer alguma coisa para que isso possa acabar Eu não sou advogado, não estou fazendo minha formação em advocacia Mas quem tiver a fazer, quem é da autoridade, pessoal, tentem também, é para minimizar isso, né Como vamos gravar fora, assim Quando eu te ligar, já não vais querer acessar o drone Eu quero ver aquelas outras filmes É com enorme tristeza, né, que eu falo e compartilho isso No vídeo de hoje, eu quero filmar com vocês, mais uma vez, na rotina ainda dos drones Das mais aéreas O drone, como eu já disse, é emprestado de um Mavic Air 2, né Então, estamos aqui a fazer essa sessão de captar como é que é a capital, num ponto de vista aéreo Já vai deixando seu like, se inscreva Estou aqui na costa do sol, né Eu quero mostrar-vos toda essa área aqui E a beleza que há, né, por detrás disso tudo E como é que são as praias aqui, bem calminhas e etc E eu espero que vocês aí desse lado curtam muito Deixem o seu like Isso aqui é uma linha costeira, né E também é uma área muito boa, né Vivem residentes de elite, classe média alta, né Então, fica aí desse lado E não se esqueça de deixar aquele like gostoso E vamos ao vídeo, meus amigos Let's go E aproveitar que eu estou aqui agora Estava aqui a ver os vídeos Eu vou mandar um abraço para todos aqueles que comentaram no último vídeo Então, agora vai ser sempre os 10 primeiros a comentarem no último vídeo que eu for lançar Eu vou mencionar o nome deles aqui no canal E vamos lá aqui para ver quem que deixou um abraço Vamos começar com a nossa amiga Ana Souza Ana Souza, beijinhos Tu e aí o seu filhão O Tony, a esposa O nosso amigo aqui também Que já fez um vídeo aqui no canal Cláudio Bicalho Como é que estás? O nosso amigo Leo também A Zelina, Adriana, Adriana, missionária O Tiago, o Gerivaldo O Mapiquira, Mendes A Rosemara A Odília, Daniel Entre outras demais Então, se você quer no próximo vídeo aparecer nessa lista Seja um dos primeiros a comentar Que eu vou mencionar-vos aqui no próximo vídeo Vamos que vamos Já tenho aqui o equipamento todo pronto O material já pronto E vamos levantar o voo Estamos a falar muito Vamos, vamos, vamos E agora, vamos que vamos Ok? Para começar Estamos basicamente aqui Já começa a revelação Do grande Maputo Veja só essa vista, gente Vejam isso Família Ai, que lindo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Vejam só como é lindo isso Essa cidade Fora as corrupções E outras probleminhas Nada a ver Assim, com a questão da economia Seria mil notas E ainda tem muita terra Que vocês forem perceber lá Assim, desse lado aqui Tem muita terra para se explorar Embora a cara Essa região aqui Esse morro Vocês estão a ver aqui Essa coisa grande Não sei se Vou tentar aproximar Quantos quilômetros Eu consigo atingir com isso Eu deixo Não sei se conseguiu Assim tão longe E quando eu perco a visão Eu fico com muito O meu coração Começa a temer Tá vendo? Não, mas também Pelo que eu aprendi Na mexida de drone Nós temos que ter atenção Com isso, né? De maneira que Não podemos perder a visão Do drone, ok? Então temos aqui Esse grande Bahia Mal Vou virar exatamente Lá no Bahia Mal Vou lá Estão a perceber Isso tudo Lá mais profundo É a ilha dos pescadores É o bairro dos pescadores Desculpa Então vocês estão a perceber Que essa zona aqui é boa Mas tem um pouco de problema Com a questão de água, né? Se vocês forem ver assim Lá mais para trás Quando há enchentes aqui de água Isso tudo fica super inundado Então Mas conseguem entender Que lá no fundo Tem muitas construções, né? Aqui assim Nessa área Lá tem casas Nascendo É um bairro também Eu acho que essa região É chamada Triunfo, né? É um bairro de elite Assim, entre aspas Mas também É um pouco problemático Em termos de questões ambientais Ainda vou só girar o trono É karting, né? Eu acho Não tenho certeza Aqui tem um bairro de elite Aqui tem esse grande supermercado Bahia Mall Ele é muito usado também Por esse pessoal daqui Dessa região Vejam como é bonito E ele é bem grande Ok? É um dos maiores supermercados Aqui dentro Tem Esse é um modelo Eu acho que é sul-africano Se não devem aero Lá fazem Ou seja Vendem Vários tipos de índices Imobiliários Grandes supermercados Como Aí tem o nome das marcas Para eu não estar aqui a falar E lá em cima Tem o seu parque aéreo Ok? Lá mais no fundo Vocês conseguem ver Que são zonas de expansão, né? Triunfo Sei lá o que Outros bairros Isso tudo aqui Tudo Isso Tudo Isso Aqui tem uma grande pista De corrida de carros Mas eu estou a ver Que está inundada Porque aqui em Maputo Choveu muito Por esses dias Ah, aqui no Aqui conseguem ver Tem uma obra Que foi embargada aqui Quase destruída, né? E quase Houve Número de De danos Muito assim Elevados por conta É um prejuízo Na verdade Essa obra aí Então lá atrás Tem uma pista enorme Tem aqui uma vista Vou aqui já virar Para voltar o drone Não tem lá Daqui a cidade de Maputo No ponto de vista Da costa, né? Então temos aqui Vários outros Cenários Conseguem perceber Agora vou aqui Voltar Vou voltar Vou aqui Voltar Vejam lá Como é lindo Isso que é Vejam 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 Aqui Tem um edifício Muito grande No meu lado Direito Do nosso lado Aí também Eu acredito Sendo construído Lá tem várias Casas Em aluguês Tem um condomínio Aqui também Esse edifício Grande a seguir É a Embaixada Dos Estados Unidos Esse aqui Assim Estamos aqui A voltar Nós estamos Basicamente Aqui embaixo Aqui assim Ok Vou passar Ali Tem essas Bareiras De proteção Do mar Aqui Estou a voltar Tem um campo De basquete Aqui pela minha Direita Em canto inferior Direito Uma piscina Enorme Posto de combustível Que assim Esse é um cassino Ficam aqui A fazer Big players Jogos De milhões Nesse caso Que nós estamos A precisar Aqui desse dinheiro Ok Indo mais pra frente Aqui é um edifício Bem bonito Vou só sair Um pouco dessa linha Porque Parece que estou Aproximando A casa de pessoas Aqui Ok Então aqui Nessa linha Temos aqui Hotel Gloria Também que tem Alguns condomínios Sendo construído Tudo isso São condomínios Sendo construído Tem aqui O Hotel Gloria Vejam só Esse hotel Aqui gente É um dos maiores Também aqui Nessa área É uma construção Chinesa 100% chinesa E ela Aberga Consigo Vários quartos Gente Vários quartos Mesmo Você pôr daqui Por noite Só que eu acho Que estão um pouco Eu acho que são por aí 18 mil Se não tiverem Que me corrijam Pessoal de Moçambique Se tiverem a ver esse vídeo Mas temos aqui Hotel Gloria Isso é um hotel De construção chinesa Muito bonito Esse hotel aqui gente Por acaso Até eu casei Aqui Também A foto na tela Foi exatamente Aqui nesse hotel Onde vemos a nossa noite de inúpsia Ok E tem as torres Rani Rapson Rapson Blue Ok Tem o South Beach Aqui mais para baixo Também Uma discoteca noturna Então se formos Jair Mais lá para frente Tudo isso aqui Ah temos aqui o Sutter Sun Vou aproveitar Fazer umas imagens Aqui no Sutter Sun A capital de Moçambique Não só a capital Por exemplo Também Beira Eu acho Por ser muito mais Zonas costeiras Beira Nampula Tem muito Mais essa questão De inundações Lá onde acontece Mesmo De verdade Nessas províncias Maputo Beira Nampula Acontece muito Essa questão De inundações Acho Por estar Muito perto Da costa Né pessoal E tirando isso Eu nunca fui Na capital Ou ainda Não fui a capital Visitar a capital Estou totalmente Impressionado A capital Literalmente É linda Comparando com São Paulo Não tem comparação Porque São Paulo É super top Mas É muito linda A capital de Moçambique Né Muito interessante Conhecer essa Belíssima cidade A praia E muito obrigado Aí ao Cardoso Junior Por nos fazer Conhecer essa Beleza Né E está nos fazendo Perceber que realmente Na capital de Moçambique Existe uma zona elite E além disso Tem também Bairros de estipação Porque eu pensei Que tudo fosse Assim Tipo já evoluído Mas tudo bem É vivendo e aprendendo Né pessoal Essa que é a parte Mais interessante Interessante Porque eu preciso Né Mas tem essa vista Toda panorâmica Aqui gente Veja só Como é lindo Veja Veja Um sol Gente Muito bonito Vou misturar Com hotel Claro Para ficar mais Panorâmico Uau Eu não sou Como é lindo Estão a perceber Né A beleza Ok Ainda bem Consegui chegar aqui Vou aproveitar Fazer umas imagens Aqui desse hotel Porque eu preciso Vou só baixar Um bocado E eu preciso De umas imagens Deste hotel Vou aproveitar Agora Porque é um casamento Que fizemos Há dias Deixa eu aproveitar E vou apresentar Chama-se Sator San Neste hotel Ok Também é muito Grande Ele Um hotel Também considerado Bom Aqui em Moçambique Ok Vou só Aproximar um bocado Eu não tenho Uma visão Assim boa Aqui Mas estou A tentar A chutar Já estou Ater interferência Não sei porquê Talvez baixei demais Vou aproximar Vou aproximar Vou sair Do hotel Que pessoas vejam Porque na verdade Eu só quero uma imagem Assim para introduzir O vídeo Casamente Vocês vão ver Lá no outro canal Da Cartner Record Onde eu falo um pouco Da cultura Mostro lá Casamentos Aqui Então vamos ver Essa imagem Lá guys Já com o resumo Do próprio casamento Que filmamos Da noiva preparando Etc Está aí Saiu o take Saiu o take Ok Agora vamos lá Continuar Nessas áreas Lá mais para diante Se forem a perceber É a continuação Daquela outra área Do vídeo passado Vocês viram Onde eu levantei O drone E etc Então aqui Como sempre Vou vos situar Já tenho Ligação de bateria Fraca Deixa só dar Uma panorâmica Aqui Deixa eu virar Assim deste lado Um pouco Para vocês entenderem Onde está Aqui temos Basicamente isto Tudo isto aqui É a tal Dita Linha da costa Tudo isto Tudo isto É só escolher A casa Aqui E venha Para Moçambique Ok Agora vamos voltar Muito legal Questões de segurança Do drone Já está indicando A falta De bateria Ok Então é isso aí Guys Deixa eu fazer O return Ok Deixa eu só voltar Vamos aqui E go back Então temos aqui Toda esta vista Voltando também Fazendo a recapitulação Tiramos o transporte Não, não, não Não, não Não, não Augusto Fazer o drone Dron Consegui Dron Ajude Dar lá Ajude Ela Rab Wow Man B**** 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 Bom dia Não estou na Adelina Fico O que é? Drone Pesca atrás, Braguer Pesca atrás, era em tudo que você está a montar Acontece mais para levar Era em todo o material Braguer Colaborear com resistência Não sou bom Não tem problema Não complica nosso trabalho Ou deixa de um material Vamos apagar Ou apagar agora Escolha uma coisa Nós não vamos promover Moçambique para ser conhecido assim? Irmã O turismo como é que fica assim? Eu acho que tinha que se analisar em que ponto Todos os telefones tem isso Todos os telefones tem isso Mesmo smart de giga 10 Tem, tem Todos os telefones tem Não, não, não 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 Sim, isso está ligado com isso Mas não como enganado Depois vocês podem acessar as informações Desculpa, eu não me engano a conversa deles tem que me enganar Não, não Não, não Não, não Não tem problema Não tem problema Não tem problema Eu não sei Eu estou a ser honesto no máximo abri Para explicarmos aqui Desculpa, quer? Entraram ali onde estávamos Entendem Está aqui outra imagem Não, isso está ligado Escutei Veja lá Está aqui Sim, tá bem. Entra ali nas imagens. Desliga então. Quando eu te ligar, já não vais ter acesso ao drone. Eu quero ver aquelas outras imagens. Aquelas que estão ali. Está aqui, vamos lá. Tem cara. São extremamente... Não, já não tem nada a que fazer. Ele estava a cortar. Então, quando desconectares isso aqui... Vai desconectar também. Já apareceu. Já apareceu. Já apareceu. Desconecta. Tivemos aqui um dia meio que complicado. Como vocês viram, né? Acabou chegando vários agentes da polícia, de segurança, daqui ao lado. E foram questionando várias coisas, né? Tipo, alguns detalhes relacionados com o trabalho que estamos a fazer. Por que que estamos a fazer. E que não podia focar certas áreas aqui. Como eu disse, né? Temos muitas restrições aqui. Por acaso eles foram simpáticos, entre aspas, né? Tipo assim, questionaram simplesmente. Não houve-se uma ameaça como tal. Mas o que mais dói é que mandaram apagar algumas imagens, né? Algumas nem têm sido diretamente relacionadas com o vídeo com que falavam com a área que não podia. Então agora disseram também que a Assembleia está aprovando agora uma lei no uso do drone. Como tal que as pessoas já não podem usar de forma assim particular. Não sei se é de políticas, coisas. Porque eu acredito que o nosso estado poderia se focar mais com a questão realmente que interessa. A questão de fome. Tudo bem que a segurança nacional é importante. Mas não são esses drones que vão criar a desestabilidade aqui do país. E só para começar, simples imagens feitas com câmeras aqui embaixo é uma confusão. E nós estamos aqui a promover a cultura, o turismo. Acabamos sendo parados, sendo interpretados dessa forma. Tiraram foto do meu carro, tiraram uma foto minha também. Exigiram série de coisas, documentos, o que que eu faço, onde trabalho, quais são as minhas fontes de renda, etc. Enfim, é um constrangimento por volta de 30, 40 minutos. Ou até se calhar um pouco mais. Estava aqui eu a refletir com o meu colega. Como as pessoas estavam aqui também ao redor, viram isso, puderam presenciar. Acaba sendo meio que constrangedor. É o que eu estou a tentar aqui vos passar. Então essa é a realidade que não sou eu como youtuber. Também assim vários outros se calhar passam por isso, sofrem isso. São pressionados, é isso. É com enorme tristeza que eu falo e compartilho isso. Então eu vou encerrar o vídeo basicamente assim, nessa vertente. Eu mais uma vez só posso aproveitar e pedir desculpa às entidades ou possivelmente os policiais que foram enviados para estar aqui. E que pararam ou que pediram para fazer isso. Eu também não queria atrapalhar o trabalho deles. Já tinha uma certa noção, né? Mas o foco não era as instituições que estão aqui. Como vocês viram, o vídeo é mais pela praia, a linha da costa, falar da beleza do nosso Moçambique. É nisso que nós trabalhamos e procuramos na Alta Serra, até ir à parte turística, né? Enfim, esse é o troco dos nossos esforços no país em que estamos. Ficaram com o meu contato, disseram qualquer coisa, vão ligar para tirar satisfação ou se calhar resolver. Enfim, guys, estou um pouco mal disposto, né? Na verdade, qualquer um ficaria. E até o próximo vídeo, deixem o like. Vejam só o que é que vocês, pelo vídeo, o que é que a gente passa, né? Enfim, thanks, até o próximo vídeo. É exatamente isso mesmo, pessoal. Esse é o troco que a gente ganha por querer promover o nosso país. Isso aconteceu também com o Carlton Pedro, do canal Africanicidade, onde ele foi barato com polícias por filmar árvores. Pessoal, então é algo extremamente constrangedor e a gente acaba passando por isso. Por essa razão que, atualmente, muita gente já não grava vídeo fora, né? Tem que ter uma certa escondida ou tem que fazer algo do gênero. Digamos que Moçambique está se tornando a Coreia do Norte. É um país onde o nosso regime político é extremamente complicado, pessoal. Estão querendo censurar exatamente tudo. Como é que fica o turismo assim, Moçambique? Como é que fica, né? Eles do que lutar muito mais para combater a fome, a pobreza. Estão muito mais preocupados com a segurança do país. Tudo bem, mas um drone vai destruir a economia do país? Não! Pode trazer até mais pessoas para poder fazer o turismo, gostar da paisagem de Moçambique. Mas, infelizmente, é algo constrangedor e muito complicado. Qual é a sua opinião sobre esta lei que querem aprovar aqui em Moçambique da restrição dos drones? Comente aqui embaixo que eu gostaria bastante de ver a sua opinião, né, pessoal. Então, é basicamente isto. Isso já dá para anotar, ter uma noção básica de que Moçambique está se tornando um país completamente ridículo, né? Apesar de que é meu país, mas dá para anotar por essas restrições de você ser proibido de gravar. Como é que vamos promover o turismo? Como é que vamos promover a nossa cidade assim? Fica complicado, né, pessoal? Então, é basicamente isto. Deixa seu like se você gostar desse tipo de vídeo. Se inscreva aqui no meu canal. Ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Te recomendo que você vai ver o vídeo original porque está muito bom. E vai lá, acompanhe que está muito top, né, pessoal. Então, é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até numa próxima oportunidade. Tchau.